A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo quer vídeozinho rebondo Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Eu disse volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo quer vídeozinho rebondo Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja Volta pro colinho que te deseja Minha galega, minha galega Senta no colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Chama E é mais uma do Brasil E é mais uma do Brasil